Se Tu Inflamas Minha razão de viver e amar Em Tuas mãos minha vida está Teu coração é onde quero morar E unir-me em amor Como um fogo abrasador E fama faz subir Tuas centelhas de amor Em chamas no Teu coração Aberto, meu Senhor Senhor Seja adorado pra sempre, Senhor Quero Te amar como amado eu sou Em louvor me darei Tua vontade e a minha uma só Teu coração e o meu sejam só Movimento de amor Como um fogo abrasador Em chamas no Teu coração Em chamas no Teu coração Aberto, meu Senhor Em chamas no Teu coração Seja adorado pra sempre, Senhor Seja adorado pra sempre, Senhor Em chamas no Teu coração Aberto, meu Senhor Em chamas no Teu coração Aberto, meu Senhor Em chamas no Teu coração Em chamas no Teu coração Amém